E olha só quem reapareceu aqui no TV Fama, alô, alô, Inês Brasil, lembra dela do Carnaval que é da Rede TV? Aparece, gente, enjaulada e dá cantada no Danilo Gentili, será que ela consegue conquistá-lo? Inês Brasil foi até o programa de Danilo Gentili e lá ficou enjaulada. Inês Brasil! É, mas aqui em entrevista ao TV Fama, Inês Brasil confessou que teve um algo a mais com Danilo Gentili. Rolou muito amor. Quanto tempo, como é que você tá? Meu Deus do céu. Eu faço o que me dá vontade. Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Franckley, peraí. Dá uma rodadinha, por favor. Franck, senão eu vou... Dá, porque eu vou falar uma coisa que tem que falar, dá. Me imitou na dietinha? É, eu tô seco, emagreci. Gente, o Franckley fez uma dieta do amor, alô. Já era lindo, continua mais linda ainda. O tempo não passa, tá vendo? É, mas o que queríamos mesmo saber de Inês Brasil é sobre Danilo Gentili. Segundo informações, a Pantera estaria encantada com o apresentador. Fiz Danilo Gentili, ganhei o caneco de ouro, me botaram entre o extraveco. Aí o Danilo Gentil falou, 2013 quem arrebentou o caneco de ouro entre o extraveco. Apesar que você sabe que eu não sou travesti, você conhece minha filha. Mas eles me botaram na classe dos travestis. E como sempre, a gente quer saber mais. Você deu uns pegas no Danilo, conseguiu dar umas apalpadas no Danilo ou não? Ah, um mingau. Eu quero mingau. Adoro, ai que delícia. Adoro. Oh, tá bonito. Olha, eu vou te falar. Gosto muito dele, nossa. Dois metros de homem, tipo assim, meu... Ele me agrada também, o Danilo Gentili. Mas graças a Deus ele me respeita como eu respeito ele, sabe? Não rolou nada, nenhuma pegaçãozinha de nada? Olha só, eu vou te falar. É aquele ditado. Rolou muito amor, profissionalismo, sabe? Fala pouco, Danilo. Vocês perceberam. Agora, eu quero saber, você foi no programa do Danilo... A mãe, ó. Você foi lá no programa... Eu também sou a maior língua do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Ah, foi que ele é a minha maior dele. Não, não é. E a gente nem vai ver qual que é a língua. Agora, você foi no programa do Danilo e ficou presa numa jaula lá. Como é que foi a experiência? Eu fiz, sim. Ele me convidou pra mim fazer, assim, uma brincadeirinha. Com um dos amigos dele, que o amigo dele... Deixa eu botar a minha bolsinha aqui. Não era uma bolsinha, sabe? Então, vou rodar a bolsinha. Apesar que hoje em dia eu não preciso mais, não. Graças a Deus e meus fãs. Que Deus abençoe também. Então, ele pediu pra mim... O Danilo... O Danilo Gentili. O Danilo Gentili pediu que eu fizesse a fera ficasse dentro da jaula. Assim, bem sexy. De popozinho, popozá. Entendi. E fazer o grito da pantera bem... Assim, é o fim, bem selvagem. E parece que essa coisa da jaula deu certo, porque hoje, no evento, aqui no aniversário, parece que você vai estar na jaula de novo, né? Arma de linda, adoro. Sim, Cris. Olha aqui. Bonita a minha jaqueta da Alemanha. Bonita, linda essa jaqueta. Aqui é a jaqueta do couro. O couro mesmo da jaulinha, que eu vou ficar... Você vai me ver? Você vai me ver? Não, eu vou estar aqui gravando, mas na hora da jaula eu vou estar lá.